Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro, hoje dia 2 de maio, um bom dia pra você. E no programa de hoje eu vou falar sobre um problema muito sério que ocorre em propriedades rurais e também em cidades, a invasão de ratos. Vamos falar também sobre sucessão rural, um tema que muita gente não dá importância, mas quando o cabeça da família vai a óbito, aí começam os problemas com a divisão da herança. E vamos falar também sobre resiliência, a competência essencial. O Agora Agro já está no ar. Nessa semana eu conversei com a coordenadora da Field Solutions da Bayer. E falamos sobre um problema muito sério que ocorre em propriedades rurais e também em cidades, a invasão de ratos. Confira. Eu vou conversar agora com Maria Fernanda Zarzuela. A Maria Fernanda é coordenadora de Field Solutions da Bayer. E nós vamos falar sobre um tema interessante, um tema que interessa principalmente a você que é urbano, que mora na cidade. Nós vamos falar sobre os principais cuidados que a população deve tomar para ficar em alerta no controle de ratos nas áreas urbanas. Rato é um problema seríssimo. É caso, às vezes, até de morte. Maria Fernanda Zarzuela, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema interessante, um tema relacionado à saúde pública. Correto? Tudo bem com você? Tudo bem, olá. Prazer é meu em estar de volta aqui no programa. Tudo certinho. Maria Fernanda, nós temos o rato, nós temos a ratazana e nós temos o camundongo. Qual a diferença desses três? O que um tem e o outro tem e o outro não tem? Correto. Essas são as três espécies, os três tipos de ratos que a gente encontra nos centros urbanos. A ratazana é aquele rato maior, então ratos que podem ter um tamanho até de um gato, de um cachorro de porte pequeno, que fazem as suas tocas próximas a riachos, rios, córregos, ficam mais ao lado externo das residências, das edificações, e causam bastante problema quando entram dentro de residências ou até de locais com alimentação, com produtos de alimentos. Os ratos de telhado são um pouco menores, eles têm aquele rabo bem comprido, é também conhecido como rato preto, são aqueles ratos também conhecidos por subirem, escalarem as paredes, passam por tubulações de canos, podem sim entrar através do vaso sanitário e estão associados também a construírem os seus ninhos nos telhados, por isso também é o nome rato de telhado. E os camundongos é o Mickey Mouse, é aquele ratinho pequenininho que faz os seus ninhos dentro de gavetas, atrás de máquina de lavar, em fogões que não são forno, que não é utilizado, ficam mais associados ao interior das residências e andam poucas distâncias. Bom, independente do tamanho, se é rato, ratazano ou camundongo, o problema que esses bichinhos causam em uma casa é muito grande, né? Sim, eles estão relacionados à transmissão de doenças, à contaminação de alimentos, a gente tem aí dados de toneladas de alimentos que são perdidas ao ano, quando eles entram em contato com sacarias de grãos, por exemplo, em indústrias alimentícias, tornando esses grãos, esses alimentos impróprios para o consumo. Dentro de casa, eles podem, através da sua urina, transmitir a leptospirose, a bactéria leptospira, que quando entra em contato com a pele dos seres humanos, através de machucados e pequenas fissuras na pele, podem transmitir a leptospirose, além do incômodo, né? Porque causa um asco nas pessoas, porque eles estão associados à sujeira, a ambientes sujos, né? Nos ambientes que eles vivem, e podem também, com as suas roeduras, trazer danos aos nossos ambientes, né? Então, roendo carpete, tapetes, cortinas, escofamentos, e aí causando bastante incômodo também. Bom, tem solução para esses bichinhos? Sim, com certeza. A gente vem desenvolvendo, ao longo de muitos anos, produtos que são específicos para essas espécies urbanas de ratos. Então, a gente tem aí produtos que são iscas atrativas, né? Parece redundante falar, mas são iscas... A gente fala de isca atrativa, porque elas realmente possuem alimentos que fazem com que os ratos sejam atraídos, né? Então, são componentes alimentares que são gostosos para os ratos comerem. Cereais, qualquer tipo de alimento aí que a gente sabe que os ratos têm atratividade. E são iscas que a gente mesmo pode comprar, né? Nós, donos de casa, podemos comprar e aplicar nos nossos ambientes. Além disso, a gente também tem produtos profissionais, que são utilizados por empresas de controle de pragas, que podem também a gente contratar, né? Essas empresas. E aí, o operador da empresa vai lá, vai observar qual é a infestação, são infestações maiores, né? Com um número maior de roedores, né? De ratos em casa ou numa indústria, por exemplo, que a gente pode lançar a mão aí desses produtos. Então, são iscas, né? Que vai por via alimentar do roedor. Agora, esse também é um problema sério em propriedades rurais, né? Sim. A gente também tem esse registro dos nossos produtos para utilizar através das empresas de controle de pragas nesses ambientes, porque são locais onde tem muita ração e muito abrigo também para o roedor. E aí, a gente também pode utilizar essas iscas acondicionadas, em porta-iscas, colocadas de forma correta, para poder controlar nesses ambientes rurais também. Eu moro em apartamento. Então, é difícil você ver um rato em apartamento. Lá, de vez em quando, aparece uma baratinha, tal e coisa. Mas, no apartamento onde eu moro, lá na garagem, no subsolo, nós começamos a ver uns ratos grandes, mais ou menos assim, uns 20 centímetros. E aí, bom, tem que matar. Eles ficavam na garagem e moravam dentro de canos de tubulação de água. E aí, começaram a colocar isca e põe isca e põe isca, e esses ratos foram aumentando. Aí, teve uma pessoa que falou assim, só tem um jeito de abater isso aí. Esses ratos são muito inteligentes. O bichinho é muito vivo. Nós temos um pó, que é um veneno, e a gente joga esse pó por onde ele vai passar. E quando ele passa, ele bate a patinha, o pó levanta e contamina ele. E foi dessa forma que nós conseguimos. Mas demorou um bocado de tempo. Eu estou contando isso porque, às vezes, no seu apartamento, aí no seu prédio, tem esse problema. Então, precisa tomar cuidado. Porque, às vezes, a isca em si, dependendo do bichinho, como no nosso caso, não mata ele, não. Tem que colocar um pó, um veneno, um pó, e quando ele passa, ergue. Ele faz aquele movimento, ergue, e aí contamina ele. Então, tem esses detalhezinhos importantes, né? Sim, de fato. A gente também tem esse produto aí, que é um pó, né? É uma alternativa, sim, com certeza. Lembrando que esse pó deve ser utilizado sempre nos esconderijos e nos locais de passagem, né? Não colocar em qualquer ambiente, porque é um pó, né? Então, ele dispersa mesmo. É perigoso. É perigoso. Mas foi como foi citado pelo senhor aí. É exatamente dessa forma que é a contaminação do roedor. E é uma alternativa excelente para utilizar em conjunto com as iscas quando a gente não tem aí esse sucesso imediato que é desejado, né? Em algumas situações. É, isso daí é muito comum em prédio, porque geralmente as pessoas armazenam o lixo num determinado, num contêiner, ou em alguma coisa, numa vasilha grande lá e tal. E aí, no outro dia, ou dois dias depois, a pessoa vai levar esse lixo para fora. E ali é um baita de um ambiente muito interessante para esse tipo de animal, né? Exatamente. É o que a gente tem falado aí há, infelizmente, um ano que estamos aí nesse confinamento aí de pessoas que estão... A gente está ficando mais em casa, trabalhando mais em casa, acumulando mais lixo, porque a gente está se alimentando muito mais em casa. E, assim, as notícias, os relatos, são cada vez maiores do número de infestações que vem aumentando durante a pandemia. do Covid, né? Porque a gente vai acumulando mais lixo e, às vezes, não de forma correta, nem sempre a gente consegue acondicionar de forma correta. A gente não tem a coleta periódica tão correta como deveria. E aí, também, isso faz com que os roedores façam seus ninhos aí. Maria Fernanda, provavelmente tem muita gente nos vendo agora e muita gente com esse problema. Talvez não em casa, mas num terreno baldio ou no vizinho e tal. Se o pessoal ligar para você, entrar em contato, você está em condição de orientar, dar uma instrução de como eliminar esse roedor? Sim, sim. Com certeza, a gente está aqui à disposição para auxiliar, né? Através dos nossos canais de atendimento ao cliente da Bayer. Mas, basicamente, o que a gente sempre fala, né? É manter o ambiente livre de acessos, alimentos e água, né? Porque, assim como a gente fala, os insetos e os roedores também entram nos nossos ambientes em busca de acesso, em busca, desculpa, de alimento e de água, né? E para construir o seu abrigo. Então, mantendo o alimento sempre acondicionado de forma correta. Quem tem cachorro ou gato em casa, sempre colocar a ração só no momento da alimentação, do pet, do cachorrinho, para não ficar ali disponível e atrair os roedores. E como eu acabei de falar, né? A questão do lixo é muito importante. Acondicionar o lixo bem fechado, em tampas, com potes, com tampas, para a gente não ter esse motivo, né? Para ter os ratos em casa. E aí, é claro, utilizar os produtos de controle químico quando necessário. Tá certo. Bom, fica aí a dica da Maria Fernanda para você, se tivesse problema ou algum vizinho tivesse problema. Entra em contato com a Bayer. Pode ficar tranquilo. Tem o site da Bayer aí. É só entrar no site da Bayer. Basicamente, você consegue tudo isso que você está precisando. Eu conversei com Maria Fernanda Zarzuela. A Maria Fernanda é coordenadora de Field Solution da Bayer. E nós falamos sobre como controlar os ratos. Aí, ou na sua casa, ou no terreno baldio, ou seja lá onde for. Maria Fernanda Zarzuela, mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa. E nós estamos aqui sempre de portas abertas, ok? Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre sucessão rural. Um tema que muita gente não dá importância, mas quando o cabeça da família vai a óbito, aí começam os problemas com a divisão da herança. E vamos falar também sobre resiliência, a competência essencial. O Agora Agro volta já já. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova Afipi, TV Pai Eterno. Nesta semana, eu conversei com Caius Godoi. E falamos sobre sucessão rural, um tema que muita gente não liga, não dá muita importância. Mas quando o chefe da família vai a óbito, aí começam os problemas com a divisão da herança. Confira. Eu vou conversar agora com Caius Godoi. O Caius, ele é advogado lá em São Paulo e é mais conhecido como doutor da roça. E nós vamos falar de um tema muito interessante, um tema que, de maneira geral, a maioria das famílias, vamos dizer assim, proprietárias rurais, se não passaram, ainda vão passar. é o que a gente chama de sucessão rural, comumente conhecido também como sucessão familiar. Caius Godoi, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Boa tarde, doutorinho. Quem agradece, sou eu, por mais uma vez poder participar. Ah, por aqui está tudo bem, interior de São Paulo, sempre bonito e está ótimo. Bom, então, vamos lá. Caius, um dos grandes problemas e que, de maneira geral, as pessoas não ligam porque acham que nunca vai acontecer na família dela. Enquanto está lá o pai e a mãe trabalhando, a coisa vai indo, daí a pouco começam a nascer os filhos, eles vão crescendo, já começa a dar palpite na propriedade rural do pai, daí a pouco um casa com a mulher, a filha casa com o homem e começa a entrar gente na família. E aí a coisa começa e lá no meio do processo, tanto o pai quanto a mãe, não esquenta muito a cabeça em dividir ou chamar a turma e conversar. É mais ou menos por aí, né? Por aí, doutorinho. Esse é o, vamos dizer assim, o ponto principal e inicial da sucessão realmente é falar sobre a sucessão, né? A gente, devido a ela sempre estar aí, vamos dizer assim, carregando esse peso que falam, né? A sucessão é a morte, então, né? É pesado falar disso, normalmente as famílias não falam, mas temos que entender que a sucessão, esse passar do bastão, não é só com a morte que ela se dá, né? Claro. A pessoa pode querer parar por vontade própria, a pessoa pode querer viajar, né? Na verdade, pode ser a gente que fala de sucessão, mas pode ser alguma coisa seis meses fora, então, o sucessor, que o importante é a gente não criar herdeiros e sim sucessores, esses têm que fazer parte e para tudo isso, o start inicial, o pontapé é falar sobre sucessão na mesa, é colocar esse assunto em pau. Pois é, mas muita gente tem medo disso porque, como você citou, quando a gente fala em sucessão, significa o seguinte, pô, eu estou perto de morrer, não, vocês estão querendo que eu morra e principalmente é quando parte de um filho querendo conversar com o pai para falar sobre sucessão, pô, você já está querendo que eu morra. Quer dizer, não é isso, é porque, depois da falta, vamos supor que morra, vamos supor, vamos partir dessa premissa, se a pessoa morrer, a coisa que não foi feita antes, toda aquela conversa, aí é que começam os problemas, né? Sim, a gente tem que iniciar a sucessão, o quanto antes falar disso e colocar em prática, é a melhor coisa, né? Então, essa gestão, primeiro, encarar a propriedade rural como uma empresa de fato que ela é, você tem fornecedores, você tem clientes, tudo ali, você tem faturamento, lucro, seja o que for, atividade de agricultura, agropecuária, seja o que for, então você encara aquilo como uma empresa e traz a gestão, então você traz os seus filhos, seus sucessores para o dia a dia da empresa e ali você começa a identificar quem tem mais, vamos falar assim, está mais próximo da lida, para quem está mais próximo do financeiro e ali você, identificando, a gente começa a capacitar esses herdeiros, entendeu? Para transformá-los de verdade em sucessores, porque atrás de uma propriedade, seja o que for, Maros, o Fazenda, o que for, existe uma história de alguém que começou, alguém lá atrás teve um intuito de fazer essa propriedade, esse negócio dar certo e agora você vai passar o bastão para alguém, esse alguém tem que estar preparado, não dá para você sentar na mesa se seu pai for viajar, o patriarca, seja quem for, ele sentar na mesa e não sabe o que está fazendo, parece que você está num Boeing, não sabe onde que aperta, e não é assim, então você tem que trazer isso para o dia a dia, falar da sucessão, trazer os seus filhos, se forem os sucessores, para dentro do negócio e ali começar a identificar e principalmente qualificá-los para assumir esse bastão. É, isso daí é um processo lento, não é muito simples, né, de ser feito, é um processo que demanda muito tempo, porque também às vezes acontece do pai e a mãe terem lá dois, três, quatro filhos e nenhum querer assumir essa atividade, dá continuidade nisso aí. Sim, sim, não tenha dúvida, isso é muito normal, por isso que a gente vê até uma quantidade excessiva de propriedades, infelizmente, isso, vou falar até um número que houve estudos já, que não se chega na segunda geração menos de 50% das propriedades, na terceira menos de 20%, né, então assim, você, é, é absurdo e é triste, porque como eu disse para o senhor agora há pouco, tem uma história, assim como a da minha família, tem uma história de alguém que começou algo há 50, 60, 70 anos atrás, então é triste você ver o que? Aquilo terminar ou arrendado para a cana ou virar um condomínio de casas, que é, na verdade, é o sonho do herdeiro, né, não do sucessor, é que aquilo vire um condomínio de casas e ele tem ali uma participação e venda tudo, na maioria das vezes. Bom, na verdade, quando você pega uma propriedade rural para tomar conta, não é fácil, é uma situação meio difícil, você tem que ter um grande conhecimento, tem que ter um capital muito grande. Agora, a maioria, principalmente dos filhos, que não querem seguir, vamos dizer, a profissão do pai, não querem suceder, é como você falou, ele prefere pegar aquilo depois da morte dos pais, simplesmente transformar aquilo em cana, em arrendamento para soja ou então fazer um grande condomínio. e realmente é isso que acontece. Na grande maioria dos casos, porque realmente não houve este planejamento, não houve a gestão, não houve a conversa. Então, o que a gente sempre fala, os casos chegam normalmente, infelizmente, no caso, quando já a pessoa, como o senhor diz, já não está querendo mais. Mas trazer o sucessor, sentar, conversar, identificar, qualificar, no decorrer dos anos é a solução. Aí nós temos o pós, o que é levar isso, o que a gente conversou para o papel, onde você vai ter os benefícios disso, mas o primeiro passo é a gestão, é identificar, é conversar e cada um... Ah, eu tenho um filho que vai querer sair, vai fazer medicina, não sei aonde, não tem problema algum, mas eu já sei isso de hoje. Eu já estou sabendo que, olha, então eu tenho três filhos, esse é o da Lida, esse daqui vai ficar na parte de compra, financeiro, comercial, o outro meu filho não quer, e aí a gente, num segundo momento, que faz parte do todo, a gente vai criar a famosa holding, onde a gente vai colocar isso, tudo o que foi feito numa reunião de família, dentro de um contrato. bom, doutor Caio Godoy, você é um especialista nessa área rural, é um advogado já conceituado nessa área, o que que você aconselharia a uma família, vamos lá, de três, quatro, cinco pessoas, que o pai já começa a ficar meio preocupado e já começa a olhar para o filho, esse daqui não vai querer, aquele ali vai, eu não sei não, eu tenho dúvida naquele, que conselho você dá assim, resume isso. Não tem outra coisa a não ser conversar e ser muito claro e objetivo, esquecer, quebrar um pouco desses tabus, que seja da morte ou coisa que valha, e conversar, não tem outra coisa, porque assim, o pai, obviamente, com a experiência dele, ele consegue identificar isso no filho e também ouvir do filho a expectativa dele, o que ele quer, e ali todo mundo com a esposa, os filhos, e ali realmente, fala assim, gente, nós temos a empresa, quem vai ficar, quem não quer, como que vocês estão, o que vocês estão pensando, e a partir disso, você começa a desenhar esse projeto futuro. Mas, a base, o alicerce, o que eu estou fazendo aqui com o senhor, essa conversa, se no final disso, a gente tiver família conversando sobre sucessão, eu estou contente, por quê? É um assunto que não se fala e que traz problemas enormes no futuro, porque você, sucessor, falando agora para você, você vai herdar, querendo ou não, você é sucessor, então, você pode herdar alguma coisa bacana que vem sendo estruturada e preparada para isso, mas você pode também pegar, como se diz, um grande problema, uma bufa, entendeu? e vai responder por ela, não tem como você escapar, não, não quero, não vou ser sucessor, você é sucessor, então, tenha isso na sua mente e, por mais, não falando juridicamente, financeiramente, e até por questões pessoais, é o que a sua família constituiu, tem uma história por trás disso, então, vamos conversar, colocar na mesa, identificar, ser claro entre a família, porque não tem, porque a briga depois, todo mundo sabe, tem histórias em família, ou conhecidos, que quando morre, a discussão, e aí você vai entrar no tal do inventário que não tem fim nunca, que vai ficar rolando não sei quanto tempo, dá para você conseguir limar esse problema, terminar com esse problema de uma maneira tão simples, não há necessidade de chegar a um ponto de briga entre irmãos, que é normal a gente ver por aí. Concordo em gênero, número e graus, em grau, inclusive eu conheço inúmeras famílias que depois que faleceu o pai, tem mais de 20, 25 anos até hoje e não entraram no acordo ainda. Sim, é isso daí. Então, preste bem atenção, conversa, chama o doutor Caio, senta ali, bate um papo, ele explica, e entra todo mundo no acordo, porque briga, meu filho, não vai levar a nada. Nada. Doutor Caio Godói, mais conhecido como doutor da roça, advogado, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, aqui no nosso programa, e como sempre, as portas estarão sempre abertas. Um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando com o senhor, é sempre um prazer, estou sempre à disposição, fiquem à vontade. do senhor doutor Aninho, valeu mesmo, e para finalizar, como sempre, tchau, obrigado. Um abraço, tchau. Tchau, tchau. E depois do intervalo, nós vamos falar de um tema muito importante, nós vamos falar sobre resiliência, a competência essencial. nós voltamos já, é um minuto só. O novo santuário é um lugar de acolhida, feliz é aquele que escolheste e acolheste, ele morará em teus átrios, ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você, que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova Afip, TV Pai Eterno. O Agora Agro está de volta e nós vamos comentar agora sobre resiliência, a competência essencial. Resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Trocando isso em miúdos, é de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Confira. Eu vou conversar agora sobre um tema muito interessante e com uma especialista do setor. Eu vou conversar com Adriana Ferreira. Adriana Ferreira, ela é mestre em desenvolvimento humano, ela é master coach, mentora, especialista em atendimento sistêmico para organizações. E o tema que nós vamos comentar hoje é sobre resiliência, a competência essencial. E esse tema serve para o produtor rural, serve para a dona de casa, serve para o estudante, resumindo, serve para todos nós. É um tema que mexe com a gente. Adriana Ferreira, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Faz tempo que a senhora não vem, mas... Pois é. É. E eu tenho certeza absoluta que vai ser um tema muito bom. Está tudo bem? Está tudo bem. Obrigada pelo convite. Eu gosto muito de estar aqui no programa com vocês. Não, o prazer é nosso. Doutora Adriana Ferreira, resiliência e competência essencial. O que é isso aí? Então, olha só, resiliência nós todos precisamos, né? Todos. Nesse momento, então, Antônio, isso é essencial. Resiliência é um termo que vem da física, que fala que os corpos, depois de uma pancada, literalmente, de um choque, eles voltam à normalidade. da psicologia, né? No comportamento humano, significa a nossa capacidade de reagir, de se reinventar, de se adaptar. Então, hoje, mais do que nunca, nós precisamos ser extremamente resilientes. E resiliência se tornou uma competência. E uma competência essencial que o mercado está solicitando. Bom, de maneira geral, nós estamos vivendo uma situação muito complicada, primeiro, por causa dessa pandemia que pegou o mundo de surpresa. Segundo, no nosso país, nós estamos passando por um momento, não só político, como econômico, muito complicado. E muita gente, infelizmente, dentro desse complexo todinho, político-econômico, perdeu seu emprego. e está numa situação complicada. E agora, o que nós temos que fazer? É aquilo que a doutora Adriana falou. Resiliência na física é quando você leva uma pancada e a coisa depois começa a voltar à sua forma original. Ou seja, temos que nos reinventar. E essa crise, doutora Adriana, está fazendo muita gente sair fora da caixa, né? Tá. E eu diria assim, sair fora da caixa mas com muito cuidado e competência. Cuidado por quê? Porque, Toninho, a resiliência exige de nós algumas atitudes. Por exemplo, como que eu me torno mais resiliente? Eu tenho que mudar minha postura mental. Eu tenho que ser uma pessoa que tem uma mentalidade de crescimento. O que é isso? É quando acontece um fato, eu olhar para esse fato e falar, o que eu aprendi com isso? É, é verdade. O que eu ia aprender? É verdade. O que que isso me ensinou? Hã? O que isso me ensinou? O que isso me ensinou? Exatamente. E aí, fazer daquele fato do ensinamento uma melhoria para o próximo passo. Depois, o segundo passo, a capacidade de manter o controle. Ou seja, inteligência emocional. mais do que nunca nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. Saber o que nós estamos sentindo, como estamos sentindo, o que que... qual gatilho que disparou, por exemplo, um momento de mais agressividade. então nós precisamos entender sobre gerenciamento das nossas emoções. e isso é importante nesse sentido essencial. Quer dizer, de maneira geral, nós temos que nos administrar. Exatamente. Porque qualquer deslize no momento desse, nesse momento cruel que a gente está vivendo, você pode, inclusive, afundar muito mais. Sei que é difícil, sei que é complicado, mas, infelizmente, se fosse apenas uma, duas, três pessoas passando por um problema sério como esse que nós estamos vivendo hoje no nosso país, poderíamos resolver a situação bem rapidinho. Acontece que são mais de 100 milhões de pessoas que estão com a corda no pescoço. E, basicamente, entre 40 e 50 milhões já estão pendurados pelo pescoço. Isso é um problema muito sério que se a gente não se mantiver muito calmo, com muita atenção, muito equilíbrio, aí a coisa piora. Acho que é mais ou menos isso, né? É isso mesmo. E como que a gente faz isso? Ah, falar em resiliência, gerenciamento de emoções, como no dia a dia eu posso colocar em prática? Primeira questão, eu preciso ter um momento de reflexão. Se você quiser chamar de oração um momento para você rezar, um momento para você entrar em conexão com Deus, tem pessoas que chamam de com o divino, com a inteligência maior, não há problema na nomenclatura. A questão é que tempo você tem para fazer uma reflexão, para você ligar-se a algo maior do que você mesmo. Então, a gente precisa ter um tempo de oração, né? Nós precisamos também de fazer um exercício físico. Gente, é possível fazer uma caminhada, não tem jeito de andar, desce a escada, sobe a escada do prédio, a escada de incêndio. Criar alternativas dentro de casa para que você possa fazer algum exercício físico. e algumas questões sobre dieta, né? Aquele velho ensinamento, arroz, feijão, uma carne, uma mistura, é preciso balancear o que a gente ingere. A gente precisa, inclusive, não exceder naquilo que nós estamos hoje comendo. Então, são regras tão simples, né, Toninho? Tão antigas, tão... mas que elas têm um potencial de mudar o nosso comportamento. Então, nós precisamos hoje adotar um comportamento resiliente, um comportamento de adaptação, porque tem novos modelos de negócios, tem tantas oportunidades que nasceram com a pandemia, outras que estão já terminando o seu ciclo e a gente precisa prestar atenção. Nós temos novos modelos de negócios, de comportamento e, principalmente, de olhar para o outro e entender que o outro também está passando por esse momento difícil, porque nós estamos todos, né, todos, indiferente de país, é mundo, estamos passando por algum tipo de transformação, de mudança, de adaptação. É, eu concordo em, basicamente, gênero, número e grau o que foi dito aqui nesse momento. E tenho certeza absoluta que você que está nos acompanhando às vezes pode até fazer a seguinte indagação. É, é fácil falar quando as coisas não estão acontecendo com você. E, realmente, eu concordo que, às vezes, você está passando por um momento até de fome, falta de dinheiro e não sabe como vai resolver o problema. Mas, também, tem um pequeno detalhe, não vai adiantar nada você sair brigando, dando tiro e ficar, vamos dizer assim, desnorteado com tudo que vai acontecer. Porque, não é só você que está nessa situação. É, basicamente, como eu disse, em torno de 40, 50 milhões de brasileiros vivendo numa situação difícil. Agora, o que eu acho que nós temos que fazer é lutar, é nos adaptar e brigar com as armas que nós temos hoje. Porque vai melhorar a situação. Tenha fé, tenha confiança, principalmente no seu taco. Eu tenho certeza absoluta que, dentro de mais seis a oito meses, essa situação nossa vai melhorar e nós vamos conseguir sair desse momento cruel e triste que nós estamos vivendo. Agora, nós temos que lutar. Nós não podemos ficar sentados esperando as coisas acontecerem, porque elas não vão acontecer se nós não lutarmos. Sim. E outra coisa que a gente precisa aprender é pedir ajuda. Toninha, às vezes, o outro não sabe da necessidade que você tem, que o outro tem. Então, a gente precisa aprender a dizer, olha, eu preciso de ajuda. E não ter vergonha de pedir ajuda. É um momento que nós, seres humanos, temos que ter compaixão pelo outro. De uma forma ou de outra, alguns estão precisando de ajuda material, de alimento, outros estão precisando de ajuda psicológica, de suporte emocional. Então, eu não conheço nenhum ser humano que, neste momento, não esteja precisando de alguma ajuda, seja ela qual for. Então, a gente precisa aprender a pedir, mas também aprender a dar essa ajuda, né? Aprender a cooperar e a colaborar com o outro. Esse é um momento de profunda solidariedade do ser humano. concordo também com o que você explanou agora, Adriana. E, queira ou não, no mundo de hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, o mais importante, não pense só em você. Nós temos que olhar o grupo, porque nós estamos no mesmo barco e se esse barco afundar, você também vai junto. Pode ter certeza absoluta. Doutora Adriana Ferreira, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigada. Eu sempre, eu considero muito o seu trabalho, considero demais a sua pessoa, você sabe disso, e eu vejo que esses temas, a gente pode não salvar o planeta, mas a gente vai ajudar alguém. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Toninho, muito obrigado por permitir que eu fale daquilo que eu tanto acredito. Muito obrigada. Um abraço e até a próxima. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. Muito obrigado pela sua companhia e eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Todo aquele que se propõe a comprar alguém sempre estará disposto a se vender também. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que o Divino Pai Eterno nos abençoe e até o próximo programa. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí